e olha que ideia top que eu trouxe aqui ó para estar mostrando para vocês reciclando garrafa pet tá ok eu sou Fábio Veiga e esse é mais um vídeo aqui do FVS Construções se você gosta desse tipo de conteúdo já curta e comenta compartilha com seus amigos se inscreva aqui no canal para você seguir aí e tá vendo outros vídeos como esse daqui tá bom então vamos lá para o vídeo aqui nós vamos pegar essa garrafa pet já tá escrito reciclame e vamos reciclar ela lembrando que reciclando o meio ambiente agradece vamos pegar uma caneta e vamos fazer a marcação Observe que ela já tem ali as marcação no pescoço nós vamos deixar ali um espaço sem marcar e vamos marcar um risco ali ali ó em volta da garrafa agora vamos descer aqui na diagonal e vamos marcar deixando três espaços ali embaixo sem marcar vocês vão entender ainda é na medida que eu vou fazendo aqui após fazer a marcação vamos cortar aqui com estilete e na sequência vamos cortar ali com a tesoura eu fiz a marcação não não tá dando para ver direito no vídeo mas assim que eu cortar você vai entender como que é tá ok olá vamos cortar aqui toda a marcação que eu fiz aqui vou tirar essa parte e aqui nós vamos cortar ela e vamos reservar ela que a gente vai precisar também tá ok então é dessa forma aqui ó vai ficar desse jeito tá ok agora vamos na própria marcação que a garrafa tem aqui ó e vamos cortar ali até próximo ao pescoço da garrafa ali ó ali próximo aonde que a gente rosquear a tampa vamos cortar em todas as marcação que a própria garrafa tem ali ó e aqui desse jeito aqui agora vamos pegar as peças aqui ó e vamos dobrar ela para trás né ali para cima digamos assim aqui após dobrar todos eles aqui vamos em todas as pontas ali nas extremidades ali vamos modelar elas ali né meio que arredondando ali com a tesoura então vai ficar desse formato agora vamos aqui no fundo e vamos também cortar marcar né fazer uma marcação para gente cortar é arredondando ali né para fazer um detalhe também ali na borda aonde que vai ser o vaso tá ok então aqui ó desse jeito após fazer todos os cortes vai ficar desse jeito observa que ela ficou mola ali ó ela ficou flexível para dar mais uma rigidez vamos pegar aquele pedaço que eu reservei vamos colocar ele aqui por baixo e vamos marcar ali com a caneta para a gente tá cortando do mesmo tamanho né na mesma largura vamos marcar ela aqui ó e na sequência vamos com uma tesoura para a gente fazer o corte para deixar na mesma largura dessa mesma peça ali de baixo tá ok vamos cortar ela aqui ó e cortei mais um pedacinho eu vou colocar ele no meio aqui justamente na parte para ficar mais flexível para dar um reforço melhor aqui nós vamos com ferro de solda e vamos é pontiando ali né que ela já tá quente ela vai a gente vai furando ela vai derretendo a própria garrafa pet já vai colando agora vamos colocar todo mundo junto aqui ó é todo mundo que eu digo assim aquela pecinha pequena com aquela maior que eu cortei junto ali com a nossa peça né o nosso vasinho para poder a gente colocar ali uma rigidez melhor para flor ficar ali certinha em pé ok então é só fazer as perfuração ali com ferro de solda ela já vai ficar firme ela já ficar já vai prendendo né soldando uma com a outra né então é desse jeito aqui ó olha só agora já tá firme vamos aqui no fundo fazer também uns furos que é para drenar ali a água do vasinho e feito isso olha só já está firme tá ok vamos com a resina acrílica vou pigmentar aqui com aquele pó mica né e é a tinta naquele pó mica certo a gente colocar em porcelanato líquido então vamos colocar ele aqui fazer uma tinta eu coloquei na cor laranja mas você pode estar usando aí a cor que você desejar agora vamos com o pincel e vamos passar aqui ó em toda a nossa peça observe que a primeira de mão ela fica ali a gente quase não vê então já tem que dar três de mãos ou também você pode estar usando aquela tinta spray aquela cinta spray você pinta uma vez só ela ela já fica bom tá ok então são esses dois tipos de tinta para você tá pintando aí a sua peça esse foi o resultado já me conta nos comentários aqui abaixo o que você achou se você gostou não esquece de curtir né já clicar aí já deixar o seu like se inscrever caso você for novo e não escreveu ainda tá bom então valeu o meu forte abraço e até o próximo vídeo fui